Vamos lá agora, vamos pensar um pouquinho sobre o que é Yoga e o que não é Yoga. Como eu já disse em vídeos anteriores, o Yoga é uma atividade psicofísica, que atua nos seus chakras. Se não houver esse trabalho de atuar nos seus chakras, então não é Yoga, certo? O Yoga, ele foi, inicialmente, as posturas que são utilizadas atualmente, elas foram criadas, definidas, por um mestre indiano chamado Krishnamacharya. Krishnamacharya estrutura o Hatha Yoga, certo? E ele tinha três alunos extremamente importantes, que tiveram trabalhos, contribuições muito ricas. Um era Desikachar, que criou o Vinyasa. Outro era Patabijói, que criou o Ashtanga Yoga. E outro era Ayengar, que cria o Yoga com suportes, o Ayengar Yoga. Quando você olha em um espaço e está lá Yoga com suportes, está sendo dada a aula de Ayengar Yoga. Só que esse nome, por questões comerciais, acabou sendo protegido pela família, por determinadas associações. Mas, então, quando você encontrar alguma coisa dizendo Yoga com suportes, é a metodologia do Ayengar, tá? Bom, são metodologias extremamente sérias, extremamente confiáveis. E existe mais uma que também é muito confiável, né? Que é o Kundalini Yoga, né? Do Yoga Bhaja. Então, essas são as vertentes do Yoga que a gente pode considerar sérias. Por que elas são sérias? Primeiro, porque elas bebem da fonte, né? Elas vão lá na origem das coisas e fazem as coisas como foi pensado a princípio. Por mais simples que seja a postura que você vai fazer, pode ser Tadasana, que é a postura mais simples, a postura da montanha, né? Você tem uma série de correções e de preocupações para que Tadasana realmente tenha uma atuação sobre o seu Muladhara, no caso de Tadasana. Ela age no primeiro chakra, né? Se essas correções todas não forem feitas, né? Mulabanda, contração do assoalho pélvico, contração da parte da frente da coxa, ação nas mãos, ombros, queixo para trás, um monte de coisas. Se essas coisas não são feitas, Tadasana não age no chakra, certo? Agora eu pergunto para vocês. Seria possível fazer todas essas correções, todos esses ajustes, ter todos esses cuidados? Se você estivesse fazendo Tadasana pendurado em um lençol, será que você usaria os mesmos grupos musculares, os mesmos mecanismos? Ou será que você acionaria mecanismos do seu corpo completamente diferentes? É lógico que seriam diferentes, certo? Então, se você aciona mecanismos diferentes, você não tem a atuação que deveria ter, você não tem os resultados que você deveria ter, certo? Então não é Yoga. Imaginem que Pilates tivesse criado aquele conjunto de exercícios que eu particularmente respeito muito. Eu acho Pilates uma atividade maravilhosa, certo? Se vocês fazem Pilates, continuem fazendo, fantástico, maravilha, certo? Mas, para aproveitar que Yoga é um nome forte, ele tivesse chamado o Pilates de Wood Yoga para ganhar público. Eu vou fazer o Yoga da madeira. Então eu criei aparelhos de madeira, eu vou chamar de Wood Yoga para ganhar público. Isso não seria justo, não seria correto, não seria nem sequer ético. Porque os exercícios do Pilates, embora maravilhosos, eles não são pensados para ter uma atuação na sua anatomia sutil. Então uma coisa é Pilates, outra coisa seria, o Wood Yoga seria um nome completamente impróprio para o Pilates, certo? Da mesma forma que quando a gente fala em Acro Yoga, quando a gente fala em Aero Yoga, quando a gente fala em Fly Yoga, quando a gente fala em Well Yoga, Well Yoga, é um suportinho redondo, né? Que inventaram que aquilo pode ser usado para uma série de asanas. Gente, o Ayanga definiu nos livros dele até as dimensões exatas de cada um dos suportes que devem ser utilizados. Vocês preferem praticar algo definido por um grande mestre ou pegar algo que um americano aí, que a gente nem sabe quem é, né? Porque o nome do criador desse Well Yoga não aparece em lugar nenhum, né? Ele inventa isso, vira uma modinha e as pessoas começam a praticar. E por que isso está acontecendo, né? Esses que eu falei são alguns, mas a gente já tem também Beer Yoga, que é Yoga tomando cerveja. Que eu não diria que é mais absurdo ou menos absurdo do que essas outras, Aero Yoga, Acro Yoga, Fly Yoga, Dance Yoga, né? Porque essas coisas todas não são Yoga, né? Então, por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque o Ocidente realmente, infelizmente, deteriora as coisas. E a gente não quer participar desse processo de deterioração. Essa é a verdade, né? A gente quer praticar o Yoga sério, o Yoga como ele foi concebido, né? E é isso que eu peço para vocês, que por favor, não participem desse processo de deterioração. Infelizmente, os espaços de Yoga são muitos. Na briga por público, eles querem novidades, né? Mas como é que você vai buscar novidade em uma área que tem 6 mil anos? Não tem que buscar novidade, tem que praticar o clássico, né? E novidades, elas vão e vêm, elas passam, daqui a pouco elas acabam. O clássico permanece, porque é ele que realmente te dá resultados. E as coisas que tem uma natureza sagrada, elas devem ser respeitadas, né? Quando você está propagando algo como é na essência, respeitando a origem, aquilo te dá bom karma, né? Aquilo permanece, né? E quando você está participando de um processo de deterioração, naturalmente os resultados não são bons para ninguém, tá? Então, cuidado, procura um espaço sério, né? Que queira te ensinar a Yoga de verdade. Obrigado. Obrigado.